Esse daqui é tipo skate, mas de bicicleta, God of War, Soprano, tipo um GTA meio mundo fechado, Need for Speed, Mortal Kombat, esse daqui é de robô gigante, luta, medalha de honra, esse de boxe legal do rock, futebol, esse daqui é legal de luta, tipo arcade, 07, Resident Evil, Star Wars, Cavaleiros, Zodíacos, esse daqui é bom, Scarface é melhor que GTA, Hitman, Batman Begins, esse daqui tem vários jogos do Super Nintendo, esse daqui não rodou, Matrix é legal, Devil May Cry, Senhor dos Anéis é bom, Black é o melhor jogo de tiro, esse daqui eu ganho faroé estilo GTA, legal, Golf Dutch, Warios é briga de rua, legal pra caramba, Metal Slug, de Friperama, King of Fights, King of Fights novo, 204 Speed, esse daqui de Predador é bem da hora, 07 é legal também, esse daqui é bem legal também, de briga assim meio psicopata, esse daqui é uma bosta, esse daqui é bom pra caramba também, mais Golf Dutch, esse daqui é tipo um Golf Dutch da Guerra Civil é legal, esse daqui é de segunda guerra meio difícil de avião, GTA, GTA, Metal Slug de novo, esse daqui é legal do Wolverine, esse daqui é de Soul Calibur de luta, Aerogon do Dragão é legal, James Bond, Metal Slug, Luta Street Fighter, A gente falou Speed é minha cachorro aqui, Star Wars, Godfrey, 07, Star Wars daqui é legal, Beta Front, Star Wars, Box, legal também, Godfrey, daqui é o mesmo de Hitman, GTA de novo, Max Payne legal, daqui é legal, daqui é meio ruimzinho, daqui é legal também, daqui é de tiro, daqui é legal também de avião, daqui é tipo um despernece, mesmo jogo War, Hitman, Kona legal, um app bem legal também tipo GTA, daqui também é legal, aqui é legal pra caramba, esse daqui é de corrida, outros do Matrix legal, Mortal Kombat, Tekken, e tem mais alguns lá no quintal também, tem que pegar na caixa, deve ter mais uns 20 lá.